Contra todos e contra todos, tem até gente me ligando, o pior parece ter acontecido com o Bitcoin. Ou o pior parece estar acontecendo com o Bitcoin. A gente tem praticamente somente uma salvação, viu? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Então se você está chegando para se atualizar sobre o preço do Bitcoin, tudo o que aconteceu nessa última semana, já deixa o seu like, por favor, isso é super importante, ajuda o canal a crescer cada vez mais e levar a educação financeira e educação sobre criptomoedas para o Brasil. Se inscreve no canal, ativa as notificações, entra no meu grupo gratuito do Telegram, o grupo que mais cresce no Brasil sobre cripto, o primeiro link aqui na descrição do vídeo. E se você quiser aprender tudo sobre criptomoedas, inscreva-se na lista de espera do meu treinamento Revolução Cripto, que também está aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos para esse daqui, olha aqui. Bitcoin perde os 36 mil dólares e ameaça fechar a sexta semana seguida de perdas. Pior sequência desde 2014. Desde 2014 não temos seis semanas consecutivas vermelhas de quedas para o Bitcoin. Desde 2014 isso não acontece, a gente está falando de praticamente oito anos aqui, hein? Olha só, em 2014 nós tivemos justamente essa situação quando o Bitcoin chegou a valer apenas 200 dólares. Se se confirmar até o domingo, dia oito, está se confirmando, o mercado fecha daqui a duas horas e vinte, será a pior sequência de quedas desde 2014. Em fevereiro daquele ano, a moeda digital começou um descenso que durou oito semanas seguidas e chegou a atingir o preço de apenas 200 dólares. Então se a gente analisar nesse gráfico aqui semanal, daqui a pouco eu venho para vocês, mas olha aqui. Temos, portanto, temos neste gráfico semanal, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas de queda. E a última vez que isso aconteceu, conforme a matéria nos lembra, foi somente lá em fevereiro de... Fevereiro de 2014, né? Fevereiro. Se a gente voltar lá para fevereiro de 2014, cadê você, fevereiro de 2014? Aqui, né? Aqui, fevereiro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis semanas de quedas. Nunca tivemos, desde então, seis semanas de quedas do Bitcoin. Duas semanas, duas semanas, três semanas, três semanas aqui no coronavírus, duas semanas, três semanas aqui em novembro. Nunca tivemos seis semanas de quedas. E, ao que tudo indica, é isso que vai acontecer, tá? Então essa é a primeira informação aqui, não muito positiva, que eu queria destacar para vocês. Uma segunda informação, eu queria trazer aquele nosso Crypto Fear and Index, ah, Fear and Greed Index. Olha só como nós estamos no extremo medo. Estamos já no extremo medo há algum tempo. Deixa eu voltar aqui com a câmera em mim. Nesse gráfico, no último mês, o indicador ficou praticamente dentro dessa região de extremo medo. Nos últimos três meses, tivemos subindo até aqui 60. Se eu coloco no último ano, veja que desde o final de novembro, a gente está nessa região de muito medo. De uma forma bastante duradoura, tá? É difícil a gente ver esse indicador também durar tanto tempo nessa região. Agora vamos lá. O que está acontecendo? A gente tinha o nosso triângulo ascendente. Desculpa que eu já posso, nesse momento, removê-lo. Essa região também vou removê-la. A gente não tem muitas figuras aqui para analisar o que está acontecendo. O que eu vejo realmente como suporte importante é essa região daqui. É a última região importante de suporte. Se eu colocar aqui, nós tínhamos duas regiões importantes de suporte, tá? Nós tínhamos aqui, deixa eu marcar. Tínhamos esta região, temos essa região ainda de setembro. Desculpa, de janeiro, que está praticamente nos 33 mil dólares. 32, 800, depende da corretora que você analisa. E tínhamos essa queda de fevereiro, que era a queda do início da guerra da Ucrânia, lá nos 34. E hoje, exatamente hoje, nós fizemos uma queda lá nos 33, 700. Tô vendo nessa corretora, depende muito da corretora que você analisar. Mas, houve essa queda mais relevante. Então, este suporte anterior, a gente pode desconsiderá-lo, tá? Nós temos este suporte agora, que eu vou marcar neste gráfico. Nós temos este suporte agora, suporte de hoje. E temos este suporte, justamente, lá de janeiro. Lá de janeiro que fizemos este suporte. Perdendo, vamos ter somente este suporte aqui. Que eu vou até aproveitar para marcar. Mas temos estes dois suportes aqui, de alguma forma, um pouco mais relevantes. Que vem lá de julho. Julho, agosto, mais ou menos, né? Julho e junho de 2021. São outros suportes também importantes. Mas, se a gente perder agora este de janeiro, não sei não, hein? Se a gente vai ter força para segurar nesses 29, 28, que seguraram, suportes que seguraram o preço lá atrás. Não sei se vamos ter força para segurar o preço lá atrás, naquele suporte. Comenta aí você, hein? Você acha que a gente vai segurar em algum suporte? Ou vai cair pra caramba? Comenta aqui. Qual é a sua opinião que eu quero saber? Compartilha aí comigo. Então, esses são os suportes importantes que temos, tá? Eu destaquei este comentário para vocês verem que, olha, no dia 16 de março, nós tivemos a primeira reunião do FED, o primeiro aumento de juros americano. E tivemos, sim, uma alta relevante. Desde esse dia, tivemos uma alta de 20%. Mas não deu jeito, o mercado caiu violentamente. E aqui tivemos a segunda reunião do FED. Vou até marcar aqui. Tivemos a segunda reunião do FED. Reunião do FED de 4 de maio. 4 de maio. Tivemos uma alta naquele dia, né? O mercado subiu 5 e pouco por cento. Mas acabou voltando com violência. Devolveu toda aquela alta. E acabou virando para a queda. Os mercados futuros abrem daqui a uma hora, né? Daqui a uma hora abrem os mercados futuros. E aí a gente vai observar também. Não, daqui a 15 minutos. Agora estão abrindo mais cedo. Aqui a 15 minutos abrem os mercados futuros do Bitcoin. E a gente deve enxergar um pouco de volume entrando. Vamos ver o que vai acontecer com o Nasdaq, S&P. Mas está realmente numa região bem perigosa. Muita gente acreditando nessa bandeira de baixa. Essa bandeira de baixa vem desde o recorde histórico, lá de novembro. Se a gente traça uma retração de Fibonacci dessa região, a gente vê que o preço não passou de 50% de Fibonacci, que é uma região ainda válida para uma bandeira de baixa. E, ao que tudo indica, rompendo para baixo. Falta só romper. Falta só romper este suporte aqui. Este suporte dos 33 mil dólares. para a gente acreditar mais ainda nessa bandeira de baixa. E, eventualmente, vir buscar 19 mil ou 20 mil dólares. Então, essa é uma possibilidade realmente concreta. Nessa figura, ou nessa sequência de seis semanas de queda, que é algo realmente bem, bem ruim. Nesse gráfico, eu mostro quantas vezes o preço do Bitcoin volta para testar uma mesma região. Então, nós testamos três vezes a mesma região lá em junho, maio, junho e julho de 2021. E agora foi a terceira vez que voltamos para testar essa região. Muita gente me chamava de pessimista, que o preço não ia voltar a testar essa região. Eu falava que era a maior probabilidade. Então, estamos testando essa região pela terceira vez. Cinco testes, já três aqui no gráfico diário. Aqui estamos no gráfico de dois dias. No gráfico diário, dois, três testes aqui. Quatro, cinco testes nessa região. No gráfico de dois dias, a gente vê uma divergência positiva. Ou seja, quando o preço veio nessa região, o RSI estava aqui. Agora que o preço subiu, voltou para exatamente na mesma região de fechamento, um pouquinho abaixo, inclusive, o preço está mais alto. Lembra um pouco, lembra um pouco, aqui em junho, maio, junho e julho de 2021, em que o preço voltava para essa região, e o RSI estava cada vez mais alto. Problema de agora. Problema de agora. Quando o Bitcoin voltou a testar essa região, estou vendo o RSI de fechamento, não o RSI mínimo. Nós estávamos com o RSI aqui. E agora voltou para essa região novamente, e o RSI mais baixo que a vez anterior. Então, não é muito bom em termos de divergências. Mas, estamos sim vendo uma divergência entre essa região anterior e essa região aqui. Isso, de alguma forma, pode ser positivo, mas não é nada que vá realmente segurar as quedas, tá? Pelo contrário, as quedas estão aí. Só não vê quem não quer. A única coisa, até sumiu o gráfico, a única coisa, na minha opinião, que nos traz um pouco de... Assim, a última salvação que a gente poderia ter... Cadê? Aqui. A última salvação que nós poderíamos ter é o Max Payne, o nosso indicador, o indicador mais preciso que tem funcionado nos últimos meses ou mais de um ano, desde janeiro de 2021, quase um ano e meio, o indicador mais preciso que tem funcionado para o preço do Bitcoin, Max Payne. Está acertando fortemente. E Max Payne, de maio, está aqui... Não está em 42, não, está em 40 mil. Max Payne, de maio, está em 40 mil. E Max Payne, de junho, também está em 40 mil. Lembrando que o Max Payne, de junho, ele tem o maior volume do ano inteiro, de 2022. Por isso que eu coloquei esse asterisco. Então, a maior probabilidade, de acordo com o Max Payne, seria o preço rumar para essa região no final do mês, tá? Ok. Pode ser que caia mais ainda e depois comece a subir. Mas o Max Payne seria que é a nossa última salvação para acreditar numa recuperação do preço para o final desse mês e aí para voltar para a lateralização, para fugir dessa região tão perigosa, dessa faixa aqui dos 33, 32 mil dólares de suporte que a gente está ameaçando perder. É a última região aqui realmente, ou na verdade, o último indicador que de alguma forma nos indica algo positivo, tá? Um outro indicador preocupante aqui no gráfico semanal são as médias móveis semanais. Já falei várias vezes, se você analisar, a média móvel de 200 semanas é a média móvel que costuma segurar ou indicar o fim das correções, tá? Se a gente analisar, foi assim exatamente no coronavírus, foi assim em 2018, foi assim aqui em 2015, também no final de 2014. E se a gente voltar com essa média lá para trás, ela vem aqui, foi assim também lá em 2012, tá? Então, a média de 200 semanas é a média mais importante. O que a gente vê também, tá? Quando a gente perde a média, deixa eu tirar a de 50, deixa eu tirar a de 50 semanas só para nos facilitar a visualização. Quando a gente perde a média de 100 semanas, a rosa, a gente vem para de 200. Então, aqui perdeu a rosa e afundou para de 200, tá? Afundou para de 200. Aqui a gente perdeu a rosa, afundou para de 200. Aqui segurou na rosa. Aqui segurou na rosa, tá vendo? Aqui atrás, segurou na rosa. Aqui segurou na rosa. Então, se a gente segurar na média móvel rosa, que é a média móvel de 100 semanas nesse momento, a gente pode ter alguma chance de recuperação. Alguma chance de recuperação. Do contrário, se sair rasgando para baixo, aí, meu amigo, pode esperar vir até a média móvel de 200 semanas, que está agora, neste momento, lá nos 21 mil dólares. É a maior probabilidade de vir buscar os 21 mil dólares, caso a gente não consiga segurar na média móvel de 100 semanas. Notícias não muito boas, não temos muito para nos ajudar nesse momento. A maior parte dos indicadores aponta para baixo. O único indicador, nesse momento, que aponta para segurar realmente o nosso patamar, os nossos preços, é o indicador da Max Payne. Mas comenta aqui, o que você acha que vai acontecer? Você acha que a gente vai afundar até os 20? mil dólares ou vai segurar por aqui? Quero saber. Dá um like no vídeo, por favor, isso é importante para levar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, entra no meu grupo do Telegram, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, e entre na lista de espera do meu treinamento Revolução Cripto, para você aprender tudo sobre criptomoedas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!